O incêndio que atingiu a subestação da Copel, no município de Loanda, fica pertinho aqui da cidade de Paranavaí, deixou mais de 10 mil domicílios sem energia elétrica. Esse incêndio aconteceu na tarde desta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado em um transformador. O Corpo de Bombeiros disse que conseguiu extinguir as chamas e realizar o resfriamento do equipamento. Inclusive, esses vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas e uma fumaça escura no local. A Copel informou que a energia foi restabelecida ali por volta das 20 horas de ontem e as causas do problema estão sendo analisadas. E enquanto o equipamento estiver em manutenção, um transformador móvel será instalado na subestação para garantir o suprimento de energia. Agora, as causas do problema estão sendo apuradas. O que aconteceu? Foi um curto-circuito? O que teria motivado esse incêndio ali nessa subestação? Agora, a Copel está analisando, está fazendo todo um levantamento, mas, de acordo com informações da companhia, os moradores da cidade de Loanda não ficarão sem energia porque eles colocaram um transformador ali para suprir essa demanda de mais de 10 mil resistências sem energia elétrica por conta desse incêndio aqui na cidade de Loanda. E aí E aí E aí